Lá na praia, com o meu violão, eu me cantei. Com a vossa nova, não voltei atrás, não lembrei mais de tudo que eu vivi e pensei. Com aquela saudade da minha terra, caminhei solitário com o meu violão. Levando a paz e o amor para a terra. Lá na praia, com o meu violão. 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 Lá na praia, com o meu violão.